Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 3, Desafio do Legado, tá gente? E hoje vamos para mais um dia de trabalho e vamos ver se a gente sai, se a gente curte, né? Conhece gente e tudo mais, porque ela tá muito presinha em casa, tá bom? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente, vamos! Tá gente, ela tá aqui curtindo o dia de trabalho, na verdade, né gente? Então não tem uma curtição assim, muito da grande. É uma curtição, mas não é uma super curtição, tá? Deixa eu ver aqui, ó, ela está fedida, tá bom? Se ela parar, ela não para, não para! Ó, vou trocar a fralda dela, tá? E o Sam, gente, tá com um pouco de fome, tá? Vou dar a comida pra ele. Vocês falaram que era bom eu investir numa sala, tá gente? Numa sala que tenha berço, tá? E que tenha cadeirão. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Não uma sala, uma sala fechada. Eu quero pelo menos um espaçozinho pequeno. E eu não sei se meu dinheiro dá pra comprar berço, tá gente? Eu vou fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa na loja pra ver se a gente consegue comprar berço, tá bom? E, ai, não vai dar, gente. Seiscentos e pouco só. E eu acho bem difícil. Tá, eu vou ensinar ele a andar, gente. Aqui um pouquinho, enquanto a criança tá brincando ali. E depois eu vou ensinar ele... Ai não, ela vai dar nenhum negócio, tá? Então deixa ele comer logo, gente. Que depois eu ensino a andar e a falar, que vocês falaram que aumenta o salário. Então, o que for pra aumentar salário, meu amor, eu estou fazendo, tá? Vou ensinar ela a andar, gente. Vou ensinar ela a falar, tá? Enquanto ele termina aqui, ok? Beleza, gente. Vamos lá, fazer nossa pesquisa de satisfação. Quarto infantil. Ai, tem aqui o Bercinho, gente, ó. Ô, cadeirão custa sessenta cada. Cento e vinte. Cadê minha calculadora? Cadê minha calculadora aqui? Pera. Cento e vinte. Mas. Pedir o troninho também, gente. Mas eu acho que eu não vou colocar troninho. Deixa que ele se caga mesmo, a gente vai e limpa. Tá? Eu acho que vai ser bem melhor. Pronto, gente. Não dá pra gente comprar o Bercinho, tá? Porque são dois. Seiscentos e setenta. Só o Bercinho e o Cadeirão, gente. Esse é o Bercinho mais barato, né? Porque aí eu poderia colocar eles dentro do B, se eles não iam dar tanto trabalho. Eu acho, né? Seiscentos e setenta. Sem contar o espaço, né, gente? E tudo mais. Então, temos esse porém aqui. Tá? Não vamos gastar com isso agora. Vamos receber esse dinheiro aqui. Também não vou gastar nada fora, não, gente. Vamos conhecer gente e tudo mais. Tudo de graça. Tá? Tudo de gracinha. Pronto, ela vai vir aqui, ó. Primeiro a gente vai dar atenção para essa, que ela é nova também, né, gente? Que é o Endos e Dornelis. Vocês falaram que provavelmente a Sandy cresceu, né? Então, por isso que ela não veio mais, que ela já pode se virar sozinha. E o menino fica sujo, ó. Ai, meu Deus. Pronto, ensina logo aí essa criança. Porque aí a gente vai dar atenção já para outra. E assim vai o nosso dia. Assim o nosso dia é feito. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Pronto. Aí ensina de novo. De novo. Aí ensina de novo. Ok. Agora tu ensina a falar. Tá? Aí fala. Uba, uba, tiktok. Uba, uba, tiktok. Vai lá. Pronto. E o menino sujo. Peraí, calma. Brincar com o sempre. Não. Quero trocar a fralda suja dele. E depois, gente, que nós vamos ensinar ele a andar e ensinar ele a falar. Tá? Está terrivelmente sozinha. A mulher está praticamente contigo direto. Como assim? Terrivelmente sozinha. Não gostou não de aprender as coisas aqui? Hein? Pronto. Agora é o menino, gente. Ela vai trocar a fralda suja dele. Tá? Ok. Gente, estão batendo na minha porta. Ai, gente. Já falei tanto. Não recebo nada no horário da manhã. Tá? Porque eu tiro um tempo assim. Vocês sempre falam assim. Ai, Márcio, está com cara de cansado. Gente, é porque às vezes eu acordo. Se eu acordo, já venho logo gravar. Sabe, né? Nem cansado, se cansado. É porque eu não sei que eu acordo. E tipo, de manhã não recebo nada. Não recebo ninguém. Tá? Até duas horas da tarde. Nada, nada, nada. Que esse é meu horário que eu gosto de gravar. Às vezes eu gravo de madrugada. Quando eu tenho alguma coisa pra fazer. Tipo, eu tenho um médico na sexta agora. Eu vou ter que já me virar. Pegar aqui um dia pra gravar. De dar sexta. E assim vai, entendeu? Então, já falei. Não gosto. Não é pra vir aqui em casa. Não, gente. Não é grosso assim, não. Só fala assim. Gente, amanhã eu vou estar ocupada. Então, não vai ninguém. Eu sempre falo isso. Mas o povo obedece? Não. Lógico que correio, né, gente? Não dá pra gente programar. E tudo mais. Correio e tal, sabe? Não dá. Mas quando eu tenho, assim... Eu combino alguma coisa com alguém. Não é na parte da manhã. Tá certo? Que nem ela, gente. Ela tá trabalhando aqui. Tá? Ela tá trabalhando com essas crianças. Olha o que que acontece. Chega alguém aqui, gente. Vai atrapalhar. Né? Olha a geladeira cheia de sujeira dentro, gente. Calma. Jogar fora a comida estragada. Mas antes, né? Tira o estrago dessa criança. Essa criança tá aparecendo estragada também, gente. Olha tanta fumacinha. Tá? Ok. Ai, vou conseguir o dinheiro, gente. Eu vou montar a nossa salinha. Tá? Sabia que Vida Alta está com dinheiro aberto? Eu não queria imaginar. Fofoqueiro. Olha a fofoca. Fofoqueiro. Isso aqui também eu vou jogar fora, gente. Quantas crianças estão ali, né? Vou jogar isso tudo fora. Tá? Eu vou cancelar o serviço de jornal. Tá bom. Deixa eu ver. Serviços. Ligar para serviços. Serviços de imóveis via serviço. Peraí. Deve ser isso, né, gente? Ligar para serviços. Talvez. Provavelmente. Né? O bom do 4 é que ela pegaria todos os jornais e ia trazer, né, gente? E não só de um por um. Sabe? O bom do 4 é isso. Ainda tem que pegar um por um. Enquanto isso, as crianças ficam lá só. Vai, cancela logo esse serviço de jornal. Deixa eu ver. Está com um pouco de fome. Está com um pouco de fome. Tá. Já dou a mamadeira de vocês. Tá? Ok. Entrega de jornal. Cancela. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vou cancelar esse aqui, senhor. Por favor. Pronto. Ai, que bom. Cancelei. Senhor! Estava precisando mesmo desse cancelamento de jornal. Não cancelamento. Cancelamento. Que o cancelamento vocês conhecem. Tá? Vai, Lex Ludo. Toma aqui uma mamadeira para ver se... Tá? Muito obrigado. Olha a voz do menino, gente. Hum. Como está. Uma delícia. Está delicioso. Muito obrigado. Hum. Aí agora a menina, gente. Aí. Vai lá. Isso. Tome sua mamadeirinha. Tá? De suco verde, gente. Brócolis, abacaxi, couve, alho e um pouquinho de pimenta do reino. Vamos nesse suquinho deles, tá, gente? Aí, ó. Suco verde. É verde. Não é mamadeira que é verde. É o suco da mamadeira que é verde. Tá? Ok. Então, na hora de vocês irem embora. Não. Você não tem nenhum problema. E você quer socializar um pouco. Ai, que que eu vou fazer cócegas na menina? Pode nem assistir um pouco da Maria Braga, gente. Aqui. Ai, que coisa. Vai. Faz cócega nela. Lançar no ar. Pra falar bem de tu pra mãe dela. Tá? Aninha. Ai, melhor. Pior que eu vou ter um monte de amizade com um monte de criança, né? Minhas amizades aqui são só crianças, gente. Que ela tá até socializando, mas é só criança. Tá? Aí, ó. Social altíssimo. Eita. Ela tá com fome. Pera aí. Vamos comer, gente? Ai, só tem essas coisas, né? Ai, que ele precisa do micro-ondas. Vamos comer macarrão com queijo. Aí, depois ela vai usar esse aqui. Nossa, ela tá com energia quase zero, gente. Como é que a gente vai sair? Curtir, hein? Como é? Tá, tá tudo bem com os dois, gente. Deixa eles assistindo aqui um pouquinho. Né? Aí, que ela deixou a televisão ligada já pra eles se distraírem e ficarem assistindo. E ela poder fazer as coisas dela. Ai, ela tá bem mal. Nossa. Ai, gente. Bora pelo menos dar uma gorjeta boa. Os pais dessa criança, por favor. Dá uma gorjetinha boa aí que a gente tá precisando. Tirar esse aqui. Pronto. Está um pouco fedido. Já, já. Ai, não. Gente, no dia que eu vou sair. Não, sério. De verdade. Vou sair naquele dia. O que que acontece, gente? Começa a chover granizo, tá? Se fosse uma chuva normal, tudo bem, né? A gente ainda conseguiria. Mas é granizo. Granizo. Pra gente não conseguir sair. Pra doer nossa cabeça. Tá? Ai, hoje. Ai, tô de boa. Vamos sair um pouquinho? Não vamos. Por quê? Porque tem zumbis à solta. Tá? Tem zumbis à solta. Ui! Cadê, gente? Sumiu. Tá? Sumiu o zumbi. Eu não vou ser mordido por zumbi. Tá bom? Ela ganhou duzentos. Cadê? Os pais já eram pra ter vindo. Ah, tá aqui. Vem. Pega a criança. E vamos seguir, gente. Pra ver se ele ainda mora ali no canto, né? Porque ele vem do outro lado, ó. Papai, me leve, papai. Me leve para longe. Eu não aguento mais a casa dessa mulher. Por favor. Me leve. Pronto. Já vai levar. Falta a mãe da outra criança, né, gente? Cadê? Peraí, gente. Criança sumiu. Ai, meu Deus do céu, gente. Mudou tudo aqui. A aparência mudou tudo. Ah, não. Poxa, tá muito escuro. Gente, a outra criança também foi arrebatada, tá? Fui fazer assim, ó, pra ver. Ai, gente. Na edição eu vi se a mãe dela veio buscar ela ou não. Se eu tiver perdida a menina, hein? Hein? O que vão falar de mim por aí? Falar um monte de coisa sobre mim. Tá, gente. Não vou sair assim, tá? Não vou... Não tem condições. Eu vou ver se eu consigo... Ai, muito pouco dinheiro, né? Pouquinho. Tá, gente. Eu acho que eu vou passar a noite na internet. Tem um bate-papo aqui pra gente vir. Ah, gente. É bom, assim, de vez em quando. Um bate-papo e tudo mais. Tá? Deixa eu ver. Encontro online. Olha só. Criar perfil. Vamos criar um perfil no encontro online, gente. É que a gente não consegue sair, né? Só criando o perfil mesmo pra nos ajudar aqui no negócio. No Baculejo. Tá bom? Aí, vamos lá. Vamos. É... Cuidadora de criança. Tá? Mary. Ah, não dá pra mudar a foto, não? Por exemplo, foto escolar. Não queria essa foto escolar. Hum... Deixa eu ver. Traços. Amante de cães. Familiar. Gente, ela não é amante de cães, não. Vou tirar. Cordeira solitária. Vou tirar a solitária também. Irresistível familiar. Tá. Ela gosta de crianças, não tem não. Amigável. Tá? E agora um... Um ruim. Cabeça quente. Cleptomaníaca. Em... Covarde. Nossa, que pesado! Desajeitada. Pronto, gente. Desajeitada também, né? Enfim. Amigável. Desajeitada. Familiar. Irresistível. E ordeira. Porque ela, né? Ela quer ser irresistível mesmo. Comida favorita. Macarrão com queijo. Não, é só o que tem pra comer, tá? É só o que tem pra comer. Música favorita. Hip hop. Não. Ela gosta de country. Da fazenda. Tá? Ela gosta de country. Tá aqui. Ah, não. Esse não. Aqui, ó. Country. Hum... A cor dela favorita aqui. É o verde. Ah, pode ser, né, gente? Tipo de corpo magro. Ai, gente. Pra que isso? Mais para amar. É, ela quer amar, gente. Eu não quero saber o corpo de ninguém, não. Ai, que coisa. Pronto. Criei o perfil. Calma. Vamos lá. Editar perfil. Remover. Folhear perfis. Verificar mensagens. Deixa eu ver se tem já alguma mensagem pra mim. Ai, gente. Rede social devia ser assim no The Sims 4, gente. Né? Olha só. Vamos ver aqui. Você não tem nenhuma mensagem. Tá. Não queria ver mensagem mesmo. Né? Peraí. Calma. Não vai dormir ainda, não. Peraí. Calma. Ai, meu Deus. Acelerei sem querer. Ah, ela vai mijar. Tá. Vai lá. Ah. Folhear perfis. Deixa ela acabar o que ela tá fazendo. Eu quero folhear aqui os perfis pra ver quem está aqui, né? Quem está aqui disponível online. Ai, meu Deus do céu. A conta de luz, minha filha. Tinha tudo ligado. Vai lá. Quero tirar a foto da Thumb. Ela marcando encontro, gente. Tá? Eu vou tentar pausar aqui bem na hora. Pera. Aí, pronto, gente. Ó. A foto da Thumb. Ela marcando uns encontros aqui bem cabuloso. Tá? Ai, vai ficar um negócio bem na cabeça dela, gente. Porque sim. Aparece aqui no print, tá? Aparece. Aí eu tenho que tirar. Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu ver aqui, gente. Nossa! Não. Peraí, gente. Peraí. Que aqui o negócio tá bom. Olha, gente. É um daddy. Né? Deixa eu ver, gente. Bom de beijo. Eita! Mas tá solteiro, né? Se ele tá aqui. Correto. Se eu se encurte, se vestir formalmente de tempos em tempos. Será, gente? Um daddy, hein? Não sei. Familiar. Fã do sobrenatural. Hum. Já não sei. E não suporta arte. Não faço ideia. Ratatouille é a comida favorita. Gosto de música clássica e a cor favorita cinza. Tá. Peraí. Tem mais aqui pra gente ver. Tá. Traços. Bondoso. Festeiro. Neurótico. Não galentado. Não, gente. Problemas com... Não, não. Não. Tá. Não. Não quero você. Deixa eu ver você. Amigável também. Desajeitado também. Familiar também. Hábil. Ó, pra consertar nossas coisas. E relaxada. Aí já vai ter um problema aqui, né? Porque ela é ordeira. Tá. Comida favorita. Chili com carne. Indie e verde e água. Mais para amar também, tá, gente? Deixa eu ver aquele lá. Corpo magro. Viu? Enfim. Godofredo, gente. Olha, o Godofredo é rico. Ama o ar livre. Bom senso de humor. Carismático, familiar e romântico incorrigível, gente. Comida Ratatouille. Não tem como fazer sua comida favorita, tá? Ai, gente. Quer saber? Ai, não sei. Eu acho que eu vou iniciar uma conversa. Deixa eu ver o Justin. Eu já vi, né? É. Vou mandar uma mensagem pro Justin. Tá? E vou mandar uma mensagem pro Daddy. Tá? Se vocês quiserem uma outra pessoa que apareceu aqui. Tá? Ó, já achou o perfil dele, gente. Ó, CPF, CNPJ, número de registro. Tudo. Já fez a limpa. Se vocês quiserem uma outra pessoa também, vocês falem aí, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver o Daddy aqui. Vou mandar uma mensagem pra ele. Tá aqui, ó. Vou enviar uma mensagem também. Oi, tudo bem? Não, manda só oiê. Né? Com o ezinho no final, assim, só pra ele. Olha, quer dizer que tá interessada. Porque quando manda só oi, quer dizer que tá tipo forçada. Mas mandou oiê, quer dizer que a pessoa... Tô inventando isso agora, tá, gente? Gente, então... Deixa eu ver se eu mando com mais alguém. Ah, tá. Ela tá com sono. Desculpa. Então vai, vai dormir. Vai. Vai. Tem um zumbi aqui na tua janela, mas não tem problema. É só um zumbi. Besteira, bobagem, né? Vai lá dormir. A gente não saiu. Não tivemos um encontro assim, né? Cara a cara. Mas a gente teve um encontro online. A gente conversou aqui e mandou mensagem pro pessoal. Tá? Vai lá dormir. Ela também não se divertiu muito, né, gente? Ela não se divertiu muito aí nesses dias. Por isso que a diversão dela tá assim. Mas... Vai dar tudo certo. Ok. Ai, meu Deus. Batalha de pratos. O chefe de cozinha do restaurante está organizando uma competição para ver quem da vizinhança pode preparar o melhor prato. Prepare algo especial e o leve rapidamente ao restaurante para inscrevê-lo na competição. Há um prêmio e dinheiro para o primeiro lugar. Tá. Será a gente? Hein? É nesse restaurante... Ai, tem um restaurante aqui. Eu não vi esse restaurante. Não tinha visto. A gente faz, gente. Vamos fazer? Vamos. Vamos, gente. Mais um desafio. Tá? E tem trabalho hoje. Hoje é que dia? Quarta-feira. Tem trabalho, tá, gente? Ok. Tendo um trabalho aí, a gente vê o que a gente faz. Tá, vocês estão falando que esse dia é o dia da folga dela. E se os outros dias não é folga também não, gente? Hein? Se esse é a folga, esse aqui não é a folga também não. Ai, não sei, gente. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Deixa eu acelerar de novo. Tá? Que eu quero essa energia dela toda cheia. Toda, toda, toda. Não vamos ficar com ela mal não, tá? Porque são crianças. Ela tá cuidando de crianças, gente. Qualquer cochilo, qualquer vacilo, né? Ai, olha, um zumbi apareceu aqui, gente. Ai, meu Deus do céu, ó. Do lado de fora aqui do quarto dela. Tem um zumbi lá, um zumbi aqui. O que a gente pode fazer com esse zumbi? Pode bater, será? Hein? Nenhuma interação disponível. E esse aqui? Não dá pra fazer nada, gente. Com zumbi. Nada, nada, nada. Pensando que ia dar pra gente bater, sei lá. Não quero é me transformar mais zumbi, pelo amor de Deus. Isso não. O resto pode acontecer, mas se transformar, não. Por favor. Tá? Quando ela acordar, ela vai tomar uma ducha bem boa. Mais zumbi, gente. Ai, meu Deus. O dia do la... Ai, é hoje o dia do lazer. Aproveite o calor, mergulhe na piscina ou dê uma volta pelo festival de verão. O dia do lazer é o dia que você pode descansar, trabalho e... É hoje? Ai, é hoje, quinta-feira. Pera aí, gente. Ah, tá. Ai, é quarta, que era o dia do trabalho. Eu pensava que era onde estava marcado. O dia do lazer. Ai, então hoje não tem trabalho, né, gente? Ai, não sei. Vocês me explicaram, gente, nos comentários, mas ainda não entendi. Ainda não entendi direito o dia do lazer. Tá? Eita, a água tá gelada? Oh, my God. Tá, gente. Ó, banho frio e o ambiente está imundo. Ah, que tá imundo. Parece tão limpinho. Ai, aqui tá. Tá. Aqui tá imundo. Viu? Ok. Pronto. O trabalho dela só em quatro dias. Ah, tá. Agora eu tô entendendo. Viu? Vamos dar uma voltinha, né, gente? Lá no dia do lazer. Mas antes eu vou olhar meus e-mails. Tá? Porque, enfim, a gente mandou uns e-mails aí. Então a gente vai ter que dar uma olhada. E eu vou mandar também. Gente, eu vou aproveitar esse dia pra fazer aqui. Nossa, que vai ser a comida do ano. Vocês vão ver a comida que eu vou fazer aqui pro festival, tá, gente? Vocês vão ver. Vai ser a comida que eles vão... Nossa, eles vão comer assim. Meu Deus, que comida boa, senhor. Não existe uma comida, não existe um tempero como o seu. Tá? Vocês vão ver. Nesses dias de folga, eu posso tentar ganhar um outro dinheiro. Com o quê? Eu não sei. Mas eu queria tentar ganhar um outro dinheiro aqui pra gente fazer a salinha. Tá? Pronto. Vamos comer aqui uma coisinha, né? Aí ela já tá melhorando aqui a habilidade dela, tá, gente? Olha só. Olha que comida bonita. Não se preocupem. Que a gente vai vencer esse campeonato. A gente vai vencer esse festival. Tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é essa oportunidade. Deixa eu ver o que dá aqui pra gente cozinhar. Tá? Servir, comer... Pera aí. Comer, fazer, servir... É só, tipo assim, servir, é... Vou fazer umas panquecas, gente, pra levar. É. Fazer umas panquecas bem gostosas pra levar. Pro festival. Tá bom? Festival não, pra competição. Tá? Vai lá, lava essa louça aí. Tá, gente. Eu sou obrigado a ir... Pra esse... Pra esse dia do lazer. Hein? Deixa eu ver aqui onde é. Aqui, ó. Dia do lazer. Tá. Não vai. Não tem muita gente aqui, não. Se eu encontrasse aquele Dery aqui, hein? Ia ser massa. Tá. Não tem muita gente aqui, não, gente. Vamos... Voltar aqui pra casa. Tá. Aí, vamos lá. Deixa eu ver o que que tem aqui pra gente fazer, que fique bem gostoso. Não queima, não. Pelo amor de Deus. Não queima, senão a gente vai ter que fazer outro e é prejuízo. E eu quero ganhar esse prêmio em dinheiro pra gente fazer o nosso local de trabalho. Tá. Pronto. Olha que lindo! Não pega. Não pega porção alguma. Nossa, gente. Olha que lindo isso aqui. Tá. Pera aí, gente. Vou botar no inventário. Ah! Agora deu! Inscrever prato. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Não, vamos ganhar isso. Não, vamos ganhar. Não, vamos ganhar. Não, vamos ganhar. Tá. Vamos. Cadê? Táxi. Táxi. Pegou. Vamos ganhar isso, gente. Ó. Não é muito longe, não. Mas também, né? A gente não vai a pé lá porque ele é restaurante, gente. Nossa, é longe sim, tá? Ó. Nossa, é um bocadão longe. Vim a pé nesse aqui tudo. Não dá. Tá bom. Obrigado. Me espera aí que já eu tô indo embora. Tá bom? Escrever prato. Acho que ela já tá indo. É. Já foi. Pronto. Olá! Vim aqui escrever meu... Nossa! Olha a vista aqui, gente. Nosso objetivo é construir uma casa por aqui. Tá? Porque dá pra colocar lote, ó. Nossa, gente. Vou... Meu Deus. Vou colocar minha casa bem aqui. Olha só. Agora não. Né? Deixa a gente ganhar um pouco mais de dinheiro aí, tá, gente? Vou trazer minha casa pra cá, ó. Olha. Já foquem no lote que vai ser esse lote aqui. Tá bom? Deixa eu ver se tem aqui em cima. Aqui em cima tem também. Não tem. Tá. Só aqui. Tá aí. Olha só que lindo. Tá. Vai demorar esse aqui, será? Hein? Maísa! Oi! Deixa eu acelerar aqui, gente, pra passar esse tempo rápido. Né? Vamos ver aqui. Aqui não dá pra gente entrar, não, né? Não dá, gente, pra gente entrar. Ok. Nossa, mas demora, viu? Até doido. A mulher entrou com o meu, voltou. Seu prato foi bem recebido, mas o primeiro lugar foi para o chefe Beto Cutelo. No entanto, você ganhou um bom dinheiro no segundo lugar. Tá. Cadê o dinheiro no segundo lugar? Se eu ganhei um bom dinheiro no segundo lugar, não era pra eu receber esse dinheiro, não. No entanto, você ganhou um bom dinheiro com o segundo lugar. Eu ganhei um bom dinheiro. Cadê o meu dinheiro? Hein? Chegar em casa pra ver se o dinheiro entra na conta. Vala, gente! Cadê o dinheiro? Fiquei em segundo lugar e não ganhei nada. Eu gastei com essas panquecas. Eu gastei, gente. Eu gastei dinheiro com essas panquecas. Nossa, eu não ganhei um real com essas panquecas. Tá, gente? Nadar no oceano. Vou fixar também. Isso aqui é o que? Envie SMS para Sam. Tá, vou enviar um SMS pro Sam, tá, gente? Tá aqui o menino, ó. Não dá nenhuma interação. Não precisa esperar ele crescer. E aqui nadar no oceano. Que a gente vai nadar no oceano em breve, tá? Quero caçar o que fazer. Eu queria a casa dessa mulher? Não quero mais, não. Minha casa vai ser lá e vai ser muito mais bonita que a tua. Tá? Sua tecnofóbica. Tá, gente? Vou ver os e-mails. Que eu esqueci de ver. Tá, encontro online. Pera aí. Verificar a mensagem. Será que é possível que eles não, né? Não mandar mensagem, gente? Ai, não! Logo agora que eu... Gente! Reparar. Vai tentar reparar. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Logo agora que eu ia ver se tinha mensagem. Olha quando a gente pensa que vai mudar de vida. Vai desencalhar. Nada acontece. Cara, como é que pode eu ganhar um real? Eu vou lá cobrar? Tá. Esperem, gente. Me aguardem. Vou lá cobrar as seis. Vocês vão ver. Tá? Chegar lá com a polícia ainda. Eu dançava quadrilha, gente. E a gente... Nossa! Várias, várias vezes a gente já ganhou o prêmio. Né? Tipo assim... Ai, prêmio mil reais pra quadrilha vencedora. A gente ganhava. E até hoje não pagava. Tá? Até hoje, gente. Aí, consultou. Vamos... Ai, tá funcionando. Eita! Quer conversar? Ela mandou. Quer conversar, né? Nem se você fosse o último perfil do cyberspace. Nossa! Ai, que... Nick. Por que não? Você é uma pessoa bem bonita. Digo, não que seja só isso. Mas você é uma beleza. Ai. Oi, Mari. Vi que temos interesse em comum. Amizade? Claro! Sabe o que combina? Eu e você. Ai, gente. Teve um escroto, né? Ai, pode falar isso no YouTube, gente. Será? Mas também tiveram outros, assim, maravilhosos. Tá? Peraí. Calma. Ah, não. Não é perfil, não. Ai. Sai daqui. Sai do meu perfil. Conversar com alguém. Será que é aqui? Ai, não. Não é aqui, não, gente. Pera. Tá, gente. Ok. Quero responder. Pra você. Acho que eu já sei o que é. Ó. Eu acho que eu tenho que vir neles aqui. Enviar mensagem. Acho que é. Ou aqui, ó. Acho que eles... Ai, eles ficam aqui, gente. Ó. Convidar pra sair. Ai, meu Deus. Mandar carta de amor. Mandar carta de amor pra esse. Ai, meu Deus. Esse aqui também foi bem educado. Tá. Vou mandar carta de amor pra todos. E depois a gente decide. A gente faz um reality. Que nem a dona fez. Tá. A gente faz um reality show. E decide com quem que ela vai ficar. Pronto, gente. Vou ficar aqui enviando as cartas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente fez muita coisa. A gente venceu o concurso. Foi passar da perna. Tá. Vou processar. Vou lá, gente. Vou lá com a polícia. Atrás do dinheiro. E é isso. Muito obrigado por terem visto tudo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.